Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz de coisas aqui pra casa, né? Como eu mostro o meu universo, as coisas aqui de casa, né? Eu sendo mãe de família, né? Pra quem tá chegando aqui no canal agora, é só eu e minhas duas filhas, né? E vocês vão escutar a barulho de casa, eu estava na piscina. Então, assim, durante o final de semana, né? E hoje eu fiz algumas compras de algumas coisas aqui pra casa. E a coisa pra manutenção da casa, eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui em casa. Que vai ser tema aí pros próximos vídeos. Mas eu vou mostrar as coisas que eu comprei de sacolão. Vou mostrar as coisas que eu comprei aqui pras galinhas, pras plantas. E vou mostrar coisas que eu comprei pra fazer um pequeno caminho aqui atrás, né? Que eu falei pra vocês, eu tava querendo fechar ali. Pra deixar um espaço pra prender a Kate. Algumas, alguns períodos, né? Que a Kate, eu vou ter que passar ela pra frente da casa. Porque lá embaixo ela tá acabando com a orca, tá furando o quintal. Tá fazendo uma bagunça. Então, eu vou ter que passar ela pra frente da casa. Só que, dependendo de quando chega a gente. Precisa abrir o portão. Não dá pra ficar com ela aqui na frente que ela foge. Então, eu vou ter que fazer um canil pra, nessas horas que eu precisar manter ela no canil lá presa. Eu pôr ela ali atrás, né? Não vai ser um canil pequeno. Vai ter espaço, a casinha dela, tudo. Mas é pros períodos que eu precisar que ela fique num lugar. Mas se curta pra ela também, né? Que ela foge. Então, pra ela não ir pra rua, né? Quando chega alguma compra, alguma coisa assim. A gente vai atender o portão. Se não prender ela lá atrás, ela foge, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora as coisas que eu comprei. E hoje eu tô uma lerdinha, gente. Essa noite, não sei o que me deu, não. Porque eu não consegui dormir. Eu fui dormir já das 5 da manhã. Fui dormir 5 da manhã e acordei às 9 e meia. Então, hoje eu tô meio lerdinha. Se eu não dormir às 8 horas por dia, eu fico lerta, tá bom, gente? Vamos mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Pessoal, eu comprei pra uma das coisas que eu vou ter que mexer aqui dentro. É, tinta. Comprei essa luva aqui, porque eu vou mexer ali fora com tijolo, esse negócio. É, comprei uma serrinha de serra madeira pra colocar na cegueta. Comprei xadrez, pigmento amarelo. Comprei 10 tijolos que aqui em casa tinha. Alguns eu já carreguei lá pra beirada, que eu vou levar lá pra baixo. Comprei cimento. Como eu não dou conta, né, de carregar o saco de cimento todo. Eu vou carregar aos poucos. Então, eu abri ele aqui, eu vou pegando a quantidade que eu for usando. Né, até ele ficar uma quantidade menor, pra eu levar lá pra baixo. Porque 50 quilos eu não dou conta. Eu comprei um carrinho de areia. E é muita coisa, gente. Um carrinho de areia, assim, eu precisava dessa quantidade aqui. Mas, eu só vendia o carrinho de areia, né, se fosse pra vender balde, eu tinha que buscar. E eu paguei pra entregar, paguei 15 reais pra eles entregarem. Aqui tem um pouco do tijolo também. E, aí, eu pus um pouco nesses baldes e trouxe aqui pra dentro. O outro tá lá na rua, né, depois eu vou carregar aqui pra dentro também. Vou subir uma paredinha aqui. E, pra, né, tentar pôr um portãozinho, uma madeira, alguma coisa aqui pra fechar. É, ela vai ficar nesse espaço aqui atrás. E, na hora que a gente precisar abrir o portão, gente. E, que chegar alguém aqui em casa, que chegar alguém aqui em casa, que tenha carro, ela arranha o carro. Ela mastiga tudo. Então, pros períodos que eu precisar, que ela fica aqui por algumas horas, é... Eu vou fazer o canil dela aqui atrás, tá? Vai ficar esse espaço todo pra ela. Mas, ela vai ficar solta lá na frente da casa. Quando a gente abre o portão, ela foge, né? Então, a gente precisa ter pelo menos uma barreira aqui. E a outra lá, pra quando abrir o portão, ela não ir pra rua. Então, quando, né, eu sei que vai chegar a compra, eu sei que eu vou precisar abrir o portão, eu ponho ela pra cá e deixo ela fechadinha aqui pra abrir lá. Porque, senão, ela passa no meio das pernas da gente e foge. Então, vai ficar aqui, ó. Tem tantos pezinhos de tomate ali. Nasceu ali, ó. Então, é, a casinha dela tá lá em cima. Tá vendo? Aí, eu vou fazer uma paredinha aqui. Aqui, gente, um dos motivos que eu vou ter que tirar ela daqui, ó. Não adianta. Eu coloquei pedra aqui. Ela vem... Ela pega. Essa aqui é uma calcinha minha de biquíni que ela pegou. Calcinha nova. Eu usei uma vez só nessa vez que eu fui pra praia. Ela comeu ela. Aqui, ó. Eu tinha plantado. Aqui tava plantado tomate cereja. Tudo. Ela cavou. Jogou a terra toda pra cá. Mexeu ali. Ela tá matando a minha cebola porque ela tá entrando ali também. Ela tá cavando aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês verem, ó. Furando buraco. Então, ela não tá deixando nada vingar aqui. Então, eu vou colocar ela na frente da casa. Mas, pra isso, eu preciso ter um lugar pra prender ela quando eu precisar abrir o portão. Faltou bem quente, gente. Eu passei um protetor solar, mas onde que eu vou mexer ali tá a sombra. E agora eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz, né, de verdura. As compras que eu fiz, né, pra aqui pra casa de... Comprei terra, esses negócios. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O sacolão que eu comprei de verdura foi berinjela, tomate. Comprei mamão. Que em casa, gente, as minhas não é muito comer fruta, não. A fruta que elas gostam mais é banana e melancia. Olha, a laranja tá estragando ali. Tem que jogar fora. Comprei uva também. Essa uva escura. Um abacate. Abacate tá quase seis reais o quilo. Repolho. Batata. Cenoura, cebola e pimentão. Eu já tinha comprado na compra, né? Esse aqui, pepino. Chuchu. Limão. Comprei... Salsicha, que eu vou fazer cachorro-quente hoje. E pra isso eu comprei o pão. Comprei pão de sal. Porque fazer cachorro-quente com pão de sal, gente. Acho que fica melhor. E o total que deu de verdura, né? Aí eu comprei esse refrigerante também. Então, o total de tudo deu oitenta reais. Foi o que eu gastei trinta e quase quarenta do supermercado. Foi a salsicha, o refrigerante, o tomate, que eu comprei separado. Ah, comprei também fermento pra bolo, gente. Pra pão, quer dizer. Que eu esqueci de comprar na compra. Esses dois fermentos. E um sacolão eu gastei quarenta e poucos. Em supermercado, trinta e poucos reais. Que ficou essa compra de verdura. Eu trouxe na minha sacola aqui. Porque na hora de eu descer do ônibus, ela saiu do lugar. Ah, tem quiabo aqui também, gente. Tava esquecendo de mostrar. Um prequiado também. Ainda bem que eu olhei ali dentro dela e não ia largar um quiabo lá dentro. Então, essas foram as compras. É boa essa sacola pra carregar. Só que ela fica, sai, ela é solta embaixo assim, ó. Na hora de descer, ela sai do lugar. Na hora que eu fui descer lá, tava muito pesada. Precisou de dois homens me ajudar a colocá-la no lugar. Tava pesado e na hora que eu desci, ela saiu do lugar. Aí, às vezes, quando eu compro assim, eu vendi o Uber porque eu coloco no bagageiro, né? No porta-mala do Uber. Só que tava na hora do ônibus já e eu preferi pegar o ônibus. Eu comprei algumas coisas aqui pra poder colocar nas plantas. Comprei terra vegetal pra plantar umas sementes. Comprei esterco. Comprei isso daqui, ó. Que é uma mistura. Minha plantinha tá precisando demais, gente. Farinha de ossos com torta de mamona. Isso aqui é muito bom pra planta. Aí, eu comprei paínso, pupil. Comprei isso aqui também, gente. Pra dar as galinhas, ó. Que elas tão comendo... Comendo... É, ovos, né? Aí, eu comprei farinha de cálcio. Pra dar elas. E comprei uma pastilha pra pôr na piscina também. Que é esse cloro aqui que eu ponho lá pra flutuar. E eu uso cloro granulado também. E como eu tô com umas sementes ali pra plantar de tomate. E outras coisas ali que eu não tô lembrando que é que eu comprei. Comprei agora pimenta também. Pra plantar pimenta. Então, essas coisinhas que eu comprei, né? Pra poder pôr na horta. Pra poder plantar. Ficou em R$70,70. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com as pessoas aí, né? Pra as pessoas conhecerem o canal. E até o próximo. Eu vou mostrar. Gravar depois. O que eu tô fazendo lá embaixo, tá bom? Eu dando uma de pedreiro aí, né? Tchau, tchau.